Bom, vamos lá, ajeitar o cabelo, dar uma olhada no fone, né, dar uma ajeitadinha, porque, né, a gente precisa começar o vídeo daquele estilo, daquele jeitão, porque é o seguinte, família, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de Blocks Fruit, só que dessa vez eu não tô indo em uma série, eu não tô em nada na real, né, mano, eu tô, tipo, solto no arroz aqui, né, como se, né, tivesse dropado aqui no mundo, e bom, família, o que que acontece, mano, basicamente, Blocks Fruit chegou, né, naquele tão esperado dia, na verdade, vai chegar, eu posso dizer que faltam mais ou menos 24 horas, falta um pouquinho mais que isso, mas o Blocks Fruit irá de atualizado, eu tô pensando em fazer uma live com vocês, né, quando esse momento chegar, bom, se vocês curtirem a ideia e falarem, eu posso até fazer, provavelmente não vai ser aqui no canal, mas vou fazer, tá, daquele jeito, vocês gostam, né, porque vocês gostam, tudo da hora, e, mano, o que que acontece, vamos lá, vamos dar ali daquela conversa, Exatamente, se eu for falar pra vocês agora, tá, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá faltando uma hora, um, um dia e vinte minutos, tá, mas é isso, mano, e deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, porque eu tô aproveitando pra poder dizer tudo pra vocês de uma hora, aconselha as pessoas que usam, nananã, ah, tá, eles tão falando, aconselha as pessoas que usam, é, que vão usar, tipo, trade, esperar um pouco, é, porque pode ser que dê algum problema, isso daí eles tão falando quando lançar, né, a questão do, de dar algum bug, E eu acho que é isso, mano, tipo assim, todo mundo tá hypado, é, todo mundo tá muito esperançoso, né, na questão do jogo sair, né, tô, mano, quem não tá, né, mano, quem não tá, velho, deixa eu te comprar uma, uma, uma frutoide aqui, deixa eu comprar uma frutinha, vamos ver, nossa, veio Spike, mano, e eu tô, e eu tô de Spike, né, isso que é o mais engraçado, bom, deixa eu ver se tem alguma fruta pra mim comprar, alguma coisa assim, Deixa eu vir pra cá, eu acho que é ali que tem, não, vai ter lá na ilha inicial, bom, resumo da história, vamos lá, vamos, vamos conversar, o jogo vai atualizar, né, amanhã eu prometo pra vocês que vai ter o vídeo, né, o pano lá, a conta e tal, e lero, lero, mas, mano, o que que acontece, eu vou, hoje, na verdade, no momento que você está vendo Esse vídeo, eu disponibilizei o link do meu servidor pra você fazer parte disso, é, isso mesmo, eu estou liberando o meu servidor pra que todo mundo possa entrar, porque, basicamente, a gente precisa fazer uma coisa muito importante, essa coisa que eu tô falando pra vocês é pegar fragmento, aqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês, né, mano, porque eu tô no mundo antigo, mas, é, eu, basicamente, mano, se tudo correr bem, Se tudo correr certo, é, algumas coisas irão, peraí, deixa eu pegar meu barco ali, que é mais fácil, quero dar um rolê, velho, quero dar um rolê, e, cara, eu vou liberar meu servidor pro pessoal entrar, pra gente começar a fazer tudo, mano, tudo, marinho do bot dealer, marinho do bot dealer, não, eu quero o meu banana boat, e, não, não quero isso aqui não, velho, pronto, agora eu tô de banana boat, agora sim, bom, mas, por que que eu tô contando toda essa história, porque eu tô de, mano, basicamente, se você não fez isso, faça, tá bom, é, Eu tenho algumas dicas, alguns conselhos pra você, pra você seguir antes da atualização, primeiramente, se você é um jovem padawan que está começando agora, up, tá, up o máximo possível, o mais rápido possível, porque vai ser isso que vai fazer você ficar no novo mundo, no terceiro maio, né, eu acredito que vai ser uma novidade, eu nem sei como é que a gente vai fazer pra ir pro novo mar, é, eu vou ter que descobrir junto com vocês, Mas eu acredito que a gente vai conseguir tirar isso de letra, não, acho que não vai ser um problema tão grande, é, mas a gente vai ter que arrumar uma forma, um jeito, um método de ir pra esse novo mar Então, primeiramente, fique forte, né, que isso é muito importante pra que você fique forte, que você fique level máximo, pra você conseguir fazer essa proeza aí, pra você, é, ir pro novo mundo Outra dica que eu dou pra você, farm fragmento, por que, Ju, se você lever o máximo, já farma fragmento? Ah, se correr o risco de perder, mano, pelo menos, você já, já, já farmou, tá ligado? Por que que eu tô falando pra você fazer isso? Porque é bem simples, tá, rapaziada? É uma resposta óbvia, que se você farmar agora, você vai poder, tipo assim, é, despertar a fruta na hora que lança, tipo, pegou Buda Porque vão ter algumas frutas que vão dar pra despertar, eu ainda não sei ao certo, mas vão ter algumas frutas que você vai conseguir despertar, que você vai poder despertar Então, tipo assim, cara, já vai lá, já farma os fragmentos, fica no, no isquelma, no isquelminha, e cara, cadê essa prisão, mano? Eu tô querendo ir na prisão, ah, tá pra lá, nossa, boiei E, cara, farm fragmento, que isso é muito importante, por isso que eu tô abrindo o servidor, pra gente poder farmar fragmento junto, né, mano? Pra gente pegar uma boa quantidade de fragmento, graças a bonruá, eu tenho todas as frutas despertadas na minha conta Então, tudo que eu pegasse agora seria lucro, é, eu tenho que confessar pra vocês que eu dei uma boa desanimada, questão da minha conta Porque, tipo, no meu ponto de vista, não tinha muito o que fazer, eu ia ficar, tipo, pô, e aí, não tinha aquela negócio E agora que tem a data pra sair o Blox Fruit, eu tenho que correr meio que atrás desse prejuízo Então, eu vou farmar esses fragmentos e a gente vai pra cima junto Eu poderia comprar com o Lux? Poderia, mas dinheiro não dá em árvore Então, eu aconselho vocês a seguir da mesma lógica, vamos farmar, tipo, no Bracken Realms Nossa, eu vou matar o bichão aqui rapidão Toma Eu achei que o Doflas já ia estar aqui, tá, é nada, bicho safado se escondeu, filho da mãe Ele se foi, queria tanto derrotar o Doflas Mas, mano, up, tá, up o que der pra upar Farm o que dá pra farmar E tenta correr, mano, tenta fazer tudo que você ainda não fez agora Porque agora é o momento, tente, mano É, provavelmente a gente, como eu disse, a gente vai conseguir desbloquear mais levels, né O level máximo vai ser level 2000 Então, a gente vai ter um pouco aí pra poder upar Eu ainda não sei o certo número de espadas que vão sair Mas eu sei que vão ser bastante espadas Mano, só coisa doida vai acontecer nessa nova atualização E a gente precisa se preparar, mano Não vá despreparado Porque você vai se arrepender Depois, mano, quando atualizar Você ainda tem um dia, tá, um dia Fica esse conselho Porque daí, quando, mano, o negócio sair Você vai, tipo assim, já tá no pente, tá ligado? Você já vai tá preparado Depois, mano, que não rolar o negócio Você fica ali, pô, farmando que não sei o quê Mas, mano, eu vou ver de fazer live pra vocês Quando a atualização sair Eu já vou tentar criar conteúdo Vou tentar fazer tudo o antes possível Infelizmente, eu vou ter que mandar o vídeo pro editor Vai ser no outro dia Porque provavelmente vai ser muito tarde a atualização A atualização vai ser tarde E creio eu, eu tenho quase plena certeza Que irá aparecer alguns bugs Porque isso é muito comum, né Porque, mano, vai ser a primeira vez que eles vão testar com toda a galera E, tipo assim, vai entrar os players mesmo E os players vão torrar o negócio Tipo, vão testar Vão, vão, vão E pode ser que dê algum problema Porque quando eles estão testando entre eles Pode ser que nenhum problema tenha sido Tenha se mostrado ali Então, vão surgir problemas Vai ter uma lotação Mano, eu não faço a mínima ideia De quantas pessoas vão entrar no Blocks Fruit Mas eu falo pra vocês que vão ser muitas, tá Vão ser muitas pessoas E eu quero ser uma dessas Eu vou ficar aqui loucão atualizando Eu vou começar a live um pouco antes Talvez eu jogue alguma outra coisa Não sei, mano Talvez algum outro joguinho Eu coloco na aba comunidade pra vocês Sobre a live Então fica ligado Ativa todas as notificações aqui do canal Pra não perder nada E, mano Vem aqui, tá comigo Vamos lá farmar Vou deixar o servidor aí, mano Se eu não tivesse farm Tudo junto Vamos se respeitar Que é o mais importante E, cara Fica essas dicas pra você Eu vou seguir essas dicas Eu vou fazer isso E eu espero que você faça também Porque a atualização 15 Tá por aí Até Laurit Tá empolgada Vou ver se ela farma comigo Mas, rapaziada É de linda do meu coração É isso Esse foi mais um vídeo Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo A mais Valeu Tchau Foda